Olha os tecladinhos do Dani, essa aqui é nova hein pai, lançamento! Você foi quem perdeu Eu sempre acreditava nas suas palavras Mas todos me falavam que você não vale nada Você me enganou, mas não por muito tempo A casa caiu, você tá no sofrimento Você me perdeu e agora tô com outra Que me dá valor e que me ama de verdade Você enlouqueceu, me mandando mensagem Que se arrependeu Que tá querendo voltar Você vacilou Você foi quem perdeu Mas o jogo virou Quem não te quer mais sou eu Você vacilou Você foi quem perdeu Mas o jogo virou Quem não te quer mais sou eu Eu sempre acreditava nas suas palavras Mas todos me falavam que você não vale nada Você me enganou, mas não por muito tempo A casa caiu, você tá no sofrimento Você me perdeu Você me perdeu E agora tô com outra Que me dá valor e que me ama de verdade Você enlouqueceu Você enlouqueceu Você foi quem perdeu Mas o jogo virou Quem não te quer mais sou eu Bora os tecadinhos do Dani Isso é mais um sucesso novo da nossa farra suinga Vem que vem